Salve galera, bem-vindos ao canal do Bellinis Bull Canyon. Meu nome é Maurício Bellini, eu sou proprietário do canil Bellinis Bull Canyon. Salve galera, família Monsters, sem menininha, tudo bem pessoal? Salve galera, família Monsters, sem menininha, tudo bem pessoal? Galera, já tinha falado pra vocês que o canal tava com pouco vídeo, porque eu tô numa saga de fazer vídeo se for vídeo de conteúdo. Se for vídeo pra ficar de menininha, fazendo palhaçada, o Pitbull foi no shopping, o Pitbull não sei aonde. Não, não vai rolar esse tipo de vídeo aqui no canal. O vídeo aqui sempre foi um vídeo de levar conteúdo pra vocês. Então eu não vou ficar nessa de ficar fazendo videozinho de palhaçada, de careta, entendeu? Ficar deixando a câmera ligada, limpando o canil, ou ficar fazendo uma porrada de live, eu até posso fazer live com a galera, pra gente interagir, se alguém tiver alguma dúvida de alguma coisa, eu souber explicar, falar, vou falar, tá? Então o vídeo de hoje é o seguinte, vou explicar pra vocês. A galera que não me acompanha no Instagram deveria, porque muita coisa também, eu tô muito atuante no Instagram. Então vocês lá no Instagram teriam visto que o Arafo, ele teve uma berne, eu tirei essa berne e ela vem fazendo de vez em quando um processo infeccioso ali. Eu drenei na última vez, tem mais ou menos um mês, e agora voltou a crescer, né? Fazendo seroma. Seroma, pra quem não sabe, é pus. Faz uma bola, fica cheio, enfim. Então eu já tirei, eu deveria ter filmado, eu já tirei, eu ia mostrar pra vocês como é que eu fiz a drenagem. Mas eu vou medicar o Arafo agora, eu vou ter que fazer uma gentamicina nele, que é um antibiótico de largo espectro. Vou fazer aí quatro dias de gentamicina, uma dose diária. E vou medicar toda a galera aqui hoje, hoje é dia de dar Ivomec pra todo mundo, que é a Ivermectina. Aqui já tá o mozo aqui. Eu vou dar Ivermectina, vou mostrar pra vocês ali como é que eu faço as dosagens e tudo. Tô fazendo também uma suplementação de vitamina B, e também tô fazendo de aminoforte, tá? É, vitamina... Cuidado pra ele não ir na rua aí, que ele tá solto aí, tá aberto o vidro. Ele sai e acabou. Então eu tô fazendo vitamina B, aminoforte, tô fazendo, fiz no filhote aqui, já fiz a aplicação de vitamina B, deveria ter mostrado. Ainda bem que eu parei, tive a ideia de fazer o vídeo, vou mostrar pra vocês, que eu acho que é um conteúdo bacana. E vou botar também o Top Line. O Top Line é um produto que evita pulga, carrapato, principalmente carrapato, e afasta aí a mosca da berne. Então tem uma medida pra cada quilo, eu vou explicar tudo no vídeo aí pra vocês, tá bom, galera? Vou ali pra dentro, que é onde estão os medicamentos. Vou começar a filmar alguma coisa. Então, galera, esses aqui são alguns produtos da Minomor, acho que a Renata já embalou. Renata tá aí, ó, na guerra. Bom, aqui eu tenho alguns vídeos falando sobre a farmácia, o que você deve ter, né, dentro da sua farmácia. Eu não vou ficar fazendo, repetindo esse vídeo, que eu já extenuei no vídeo já isso, mas tô mostrando pra vocês, né, o que eu tenho aqui, bastante coisa. Tem Tanecid, né, tem bastante coisa aqui. Tem Gelco, tem Soro, tem Antibiótico, Metronidazol, enfim. Tem um monte de coisa assim que fica a caixa, fica assim, ó, com bastante seringa. Seringa de insulina, eu compro caixa fechada, né. Tem Xemital, tem, enfim, tem tudo aqui, né. Então, ó, galera, o Top Line, hoje a gente vai botar o Top Line nos cães. Tem uma dosagem pro Top Line, galera, que são 1ml pra cada 10 quilos de peso. Não vão injetar no animal. Vocês vão pegar a seringa e vão jogar em cima. Eu vou mostrar quando estiver fazendo, tá. Essa daqui é a Gentamicina, é o Gentopem. A Gentopem é o nome comercial. Eu vou ativar ele, né, eu vou tirar esse líquido aqui que vem, eu vou jogar ali dentro, vou ativar o antibiótico pra poder fazer no arafo, né. Aqui, dentro dessa seringa aqui que é do arafo, e aqui também dos bebês, tanto do Rampage quanto da Estelinha, eu fiz o seguinte, eu botei vitamina B12, tá. 1ml de vitamina B12 pra cada um. E fiz esse daqui, ó. O amino forte, ó. Esse aqui, ó. A dosagem é o seguinte, é 0.2 ml da ampola. Ele vem aqui com a ampola, vem com esse aqui, a ampola tá aqui dentro. Deixa, deixa a ampola, não tem problema não. Ele vem com a ampolinha, é 0.2, que acabou de acabar. Então, não tem como mostrar pra vocês. É 0.2, tem que ser na medida na seringa de insulina, e você completa com esse líquido aqui, até 5 ml, que é o que pode dar intramuscular. Sempre. O músculo só aguenta 5 ml, mais que isso, começa a dar abscesso. Tá. Se for um, aí você fala assim, ah, mas se for um filhote que estiver muito fraco, você vai 0.1 ml, pra 0, pra 2 ml desse produto. Tá. E você vai fazer intramuscular. Tá. Então, galera, ó, eu já fiz aqui, ó, esse filhotinho aqui, é o filho, é o filho da Laila, com o cabuloso. Eu já fiz a injeção, olha os olhos desse dog, olha que coisa linda. Tá vendido pro amigo, né, ele vai vir buscar aí até o final do mês, e a gente vai fazer aquele videozinho, é, entregando mais um sonho, né. Então, agora a Renata vai assumir aqui, a pilotagem da câmera, e eu vou mostrar algumas coisas aqui, que eu vou fazer. Então, galera, como eu falei pra vocês, eu vou ativar o antibiótico. É sempre interessante, você ter uma agulha com calibre um pouco mais espessa, né, essa daqui é de 1.2 por 40 milímetros, a rosona, né. Eu vou ativar aqui, ó, a Renata vai dar um stop aí, pra poder, não ficar rolando muito tempo o vídeo, né. Aqui, ó. Melhor, melhor seringa que tem, galera, se vocês conseguirem, é essa seringa que você encaixa e roda a seringa. Ela fica presa com uma pressão muito melhor, do que aquela que só encaixa, como essa daqui, por exemplo. Isso daqui é uma porcaria. Às vezes você tá dando, injeção no cachorro, depende de como for, ela espirra, solta. Essa aqui já não acontece isso, é mais cara, mas vale a pena. Então a gente vai tirar aqui, ó. Eu vou tirar o líquido, né. Se ficar muito duro, galera, você dá uma estourada na seringa, Estoura a seringa. E aí você consegue tirar melhor. Entendeu? É um pouco duro de fazer. Porque é de 20. Aí você vai indo para um jeito, ó. Aí se ficar muito difícil, você tira um pouco, ó. Dá um espacinho. De novo. Aqui é duro. Eu vou tirar todo esse líquido aqui. Tirei um pouco. Aí eu venho aqui, na parte que tem o pó da gentamicina, esse aqui no caso é o gentopen, e eu delicadamente vou botando. e vou puxando a agulha para a agulha não encostar no líquido com o pó. E aí você não precisa sacudir, galera. O que você faz? Você faz assim, ó, no pote, ó. Dá uma girada assim, ó, de leve, ó. Você sacudir. Ele mesmo vai diluído daqui a pouco. Já está diluindo, ó. Então o processo é esse. Eu vou pedir a Renata para dar um stop aí, para que a gente pode encerrar. Então, pessoal, eu já misturei aqui o antibiótico, ó. Desperdei de diluir bastante. Ele vai ficar bem clarinho. Vai ficar um pouquinho assim, parece uma limonada, cor de limonada, né? E eu vou tirar aqui, eu vou fazer no arafo, que tem 48 quilos, mais ou menos. Eu vou fazer para ele, aqui, ó. Eu vou fazer para ele 4 ml's da jantar-mecina. Eu vou fazer durante 3 dias, tá? 4 ml's por dia. Ó. Eu vou tirar, ó, 4 ml's e vou fazer nele exatamente 4 ml's, tá? A jantar-mecina, depois que ela fica um tempo guardada, logo que você mistura, ela fica com esse, com essa coloração. Mas logo depois, ela dá uma escurecida, ela dá uma oxidada, fica um pouco alaranjada. Aí o que é que eu faço, ó. Pego o algodão, não tem algodão aqui agora no momento, peguei uma gase, botei aqui, para cobrir a borracha, para ficar uma coisa esterilizada, boto o esparadrapo e mantenho protegida a parte da borracha, para quando você enfiar a agulha, não ter nenhum problema de contaminação, tá? E guardo aqui. Guardo aqui. Daqui a pouquinho, eu vou botar na geladeira. Eu gosto de botar na geladeira, tá? Deixo ele guardado na geladeira. Eu acho que fica melhor, não tem problema. Ele, ele, ele se guarda. Não pode passar, galera. Ele tem que ficar guardado entre 8 e 12 graus. Eu tenho uma geladeira ali que fica nesse período de temperatura, tá? Bom, agora eu vou passar para a Ivermectina. Nesse caso aqui, é a Ivermectina da Chemitec. Todo mundo conhece aqui o Ivomec. Ela é de 1% de concentração. é uma boa Ivermectina. Essa Ivermectina, ela faz com que o animal também fique afastado de carrapata e pulga, se tiver lá no tá. E, principalmente, aqui na região da gente, acredito que em grande parte do Brasil, um problema que atinge é todos os cães, que é a dirofilariose, famosa doença do verme do coração. Então, a gente vai pegar aqui, vai fazer a dosagem. precisa para os animais para não ter problema. Os cães que são maiores, são grandes, né? Eu faço na seringa normal porque eu já tenho a manha. Mas, se você não tiver a manha, vai na seringa da insulina. Tá? Deixa eu mostrar aqui como é que eu compro a seringa de insulina aqui, ó. Já tem até uma aberta, não tem uma aberta aqui, não. Aqui, galera. A seringa de insulina, geralmente ela vem, algumas vêm com a agulha acoplada. Essa aqui não vem. Eu vou abrir para vocês, para vocês verem. Tá vendo? Aí, o que eu faço? Eu tenho, eu sempre compro também a caixa fechada dessa agulha aqui. Que é a agulha normal, que todo mundo usa. Eu esqueci a numeração dela agora de cabeça. Essa aqui é padrão. Então, eu sempre compro a padrão e deixo uma caixa de agulha dessa e uso uma também um pouco mais fina. Então, o que eu faço? Eu tiro essa agulha aqui, ó. Eu tiro essa agulha aqui da insulina e troco pela outra agulha na hora de fazer a aplicação nos animais maiores. Se for no animal filhote, eu não aconselho você fazer antes dos dois meses a ivermectina. Então, você pode fazer se for até dois meses você consegue fazer com essa agulha aqui porque é subcutânea. Eu vou mostrar para vocês. Vou fazer no rampage na estelinha. Então, eu já vou deixar aqui duas. Esses aqui já são as vitaminas deles. Eu vou deixar aqui duas seringazinhas dessa. Né? Renato, eu não preciso parar o vídeo, não. Pode ir rolando o vídeo. Então, galera, o rampage ele está pesando aí em torno de 23 quilos. Vamos botar quase 24 quilos. Se quiser eu pego o rampage. Não, não. Ele está pesando isso. Aquela vez eu pesei. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aqui uma agulha dessa. Tem que ter cuidado para você não apoiar a ponta em nada para não contaminar. Ó. Depois eu vou lá dentro e pego mais a agulha. E vou fazer aqui o rampage como ele está. Filma para mim aqui. Vou cheio para o lado de cá. Galera, vocês não podem errar com a Ivermectina. Ivermectina é 1 ml para cada 50 quilos de peso vivo. Se o cachorro tiver 55, eu já tenho vídeo ensinando a fazer essa conta. Só estou reforçando aqui para a galera. Então, eu vou puxar aqui para o rampage. Ó. Eu vou puxar aqui para ele zero. Como ele tem 23 quilos eu vou puxar 0.4. Eu já sei de cabeça mais ou menos daquilo que eu falei. Dá uma estourada na agulha porque é difícil às vezes estourar com os dois dedos. Ó. 0.4. O líquido vai entrar. Ó. 0.4. Perfeito. Já vou deixar essa agulha aqui que eu vou aplicar no rampage subcutâneo. depois eu vou lá dentro pegar outra agulha. Então, aqui. Tá. Rampage. Estelinha. E eu vou pegar aqui também mais uma agulha dessa. Vou botar aqui só para poder não contaminar. Aparecer um centímetro. Vou estourar de novo a agulha. Estourei a agulha para facilitar a vida. E a estelinha ela está um pouco mais leve do que eu rampage. Então, eu vou botar aqui em torno de quase 0.4. Vou botar 0.3. Ó. Como eu já estou com 5 meses eu já posso dar a vermicitina para eles. Vou botar aqui. Vou botar 3. Então. Estelinha. É. Aí agora eu vou botar arafo 1 ml. Arafo 1 ml. Eu já sei de cabeça aqui. Dá para ver. Eu já tenho experiência de usar a seringa grande. Então, se você se sentir desconfortável pode ir na de insulina. Porque na de insulina não é. Entendeu, galera? Então, isso daqui vai ser a jantamicina do arafo. Muito cachorro você tem que ter cuidado para não misturar os remédios. E a ivermectina. Tá? Então, galera. Agora eu vou fazer a aplicação. Vou mostrar para vocês eu aplicando. Não vou mostrar em todo mundo. Até posso mostrar. Vou lá na baia e vou mostrar. É bom que filme os cachorros. A galera gosta. E depois eu vou aproveitar a seringa que eu fiz as injeções e vou aplicar o top line. Porque eu não vou gastar a seringa zerada de um líquido que somente vai no pescoço. não tem o porquê eu gastar a seringa. Falou, galera? Então, vou dar um break aí e já volto na sequência aplicando nos cachorros. Então, galera. O moço deu uma emagrecida grande. Ele está bem seco. Ele já é um cachorro muito fibrado. Eu fiz o teste mais uma vez. Eu parei de dar uma emagrecida considerável. Olha lá. Muita pele. Está vendo? Olha lá. Eu já vermifuguei ele. Mas ele não está com verma. De qualquer forma, eu vermifuguei ele. E agora eu vou entrar com essa suplementação aqui, galera. Que é o amino forte com a vitamina B12. Eu vou fazer pelo menos duas vezes por semana. pelo menos umas três semanas. Vou fazer uma hoje, domingo. E vou fazer quinta-feira. Vou ficar fazendo domingo e quinta-feira. Ou quarta-feira. Então, essa daqui é intramuscular. Pego aqui o grande músculo. Aqui, olha. Sinto aqui, olha. O grande músculo. No máximo, 5 ml, galera. No máximo, 5 ml, tá? Você não precisa apertar só para manter a pressão com o dedo, olha. Tá? E agora eu vou fazer a ivermectina. Olha a musculatura dele. É. Muito fibrado, né? Eu gosto de cachorro assim. Saudável. Está bem fibrado, né? Deve estar aí com seus no máximo 42 kg. Deve estar 43 kg agora. Aquele é grande. Está perdendo pelo também. Normal. Troca de pelo. Olha. Agora eu vou fazer a ivermectina. Tá? 1 ml. Aliás, ele é um pouco menos. Porque ele está com menos de 50. Estou fazendo 0,9. Olha. Puxa aqui, olha, galera. Olha. Atrás do pescoço que eu gosto de fazer. Puxa assim, subcutânea. A seringa é 45 graus. Bota só a pontinha da seringa. como se fosse como se fosse a quando faz a vacina. Se eu não tenho alguns veterinários gostam de fazer na lateral, né? Eu gosto de fazer atrás do pescoço. Tá bom, galera? A gente vai continuar aí, olha. Está coçando porque incomoda lá, olha. É, filho. Depois eu vou ver que eu vou te botar o top line. Valeu, galera. Vem. Vem, filho. Vem. 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 Cachorro do mundo. Tá chamando? Bom, galera. Eu vou entrar aqui agora na baia da Alvaro. Oi, amor. Oi, amor. Oi, filha. Cadê a filha? Cadê a filha? A Aurora é a mãe do Moze. É a mãe do Moze com a Arafo. Amor, filha, filha. Você quer sua mãe, velha? Moze com a Arafo, não. Não. É a Aurora com a Arafo. A Aurora. Isso. Galera, então eu vou fazer só nela. Como a Aurora tá bem forte, né? Eu não vou fazer suplementação nela de vitaminas, né? É, eu vou fazer só a Ivermectina nela, que é o Ivomec, né? Se eu gostaria de falar isso, eu gosto de falar sempre a substância. Ivermectina. Não tá dando problema com o sal, não? Nem pra cá. Assim, isso. Eu só tô batendo nas coisas. É, eu vou fazer sempre a Ivermectina nela, depois eu vou fazer o Top Line. Eu vou aproveitar depois a própria seringa pra fazer. Vamos lá? aqui. Puxa. Ó, vai fazer um vão, ó. Ó, faz um vão, ó. Cuidado pra você não vazar. Aí você vem com a cirinha aqui. Você vai enterrar toda. Só um pouquinho, ó. Pronto. Acabou. Só isso, galera? Só. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, casinha. Caminha, vamos, caminha. Bota ele no corredor, né? Melhor não? Ainda nunca tomou a injeção. Só as vacinas, né? Vou fazer uma vitamina nela, né? Talvez vai pegá-la no colo. Pegá-la. Se você for pro som, você pega o efeito do som. Se é o contrário. Isso aí. Traz ela pra cá. Ó. Mostra aqui por trás de mim. Vamos ver se dá pra pegar aqui. Tá pegando bem? Sim? Uhum. Galera, aqui tem que achar aqui, ó. Relaxa ela. Ó. Aqui. O músculo dela. Ela vai chorar. Não precisa iniciar toda, aquela pequenininha. Pronto. Não fica aí ficando no colo aí. Bom, vou fazer agora a ivermectina. Fazer logo a ivermectina. Tá. Pronto. Subcutar. Coisa linda. Agora vamos soltar um. Tentar soltar lá o ivermectina. E ela tá pesada. Oi, bia, bia. Oi, bia, bia. Gente, tá muito grande, gente. Acho que é um monstro. Como eu falei pra vocês, eu não cortei a orelha, né? A gente aqui agora não tá mais cortando a orelha do canil. O pessoal me pergunta por quê? O que o Benítez Buqueiro é um canil visado, né? Eu sou um cara conhecido. Não vou dar mole pra cojá aqui, né? Pra essa turma ficar fazendo vida em cima de mim. Vamos lá. Vai, Carlinhos. Segura aí. Deixa eu lá pegar a cara dita. Coisa linda da... O bicho tá pesado. Fazer ver o ivermectina. Pronto. Agora, Matilda, sai ver o ivermectina. Matilda, vem mamãe. Vem, mamãezinha. Vem, mamãe. Sai, sai. Oi, filha. A Matilda. Oi, filha. Oi, filha. Vou fazer ver o ivermectina, né? Gente, eu vou fazer um... Olha pra mim. Eu vou fazer um F1 Matilda Arafo. Aguardem. E ela não volta também? Com o Moze ficou muito bom, né? Com o Moze deu o Big Ice, né? Não sei não. Tá segurando. Isso, filho. Pronto. Tá bom. O papazinho vai dar aqui. Tá duro. Couro duro, hein? Pronto. Coisa linda. É uma fofa, gente. Bom, agora eu vou morar na Arafo. Eu vou fazer um antibiótico nele. Toma jeito, pacorra. É uma fofa. Vai, Niu. Vai, Niu. Vai, Niu. Aqui, ó. Ainda tá alto ali, ó. Mas eu botei aqui, ó. Eu deixei aqui um pouco... Uma manhã ali, tá vendo? Eu já drenei. Drenei com a seringa e com a agulha mais brossa. Mas se eu ver que não vai dar resultado, eu vou dar um pique com o bisturi. Um pouco mais profundo. E aí, depois eu faço um corativo com o esparadrapo pra tentar unir a peça, entendeu? Ou então bota até um drenozinho. Pelo próprio orifício, bota, prenda com o esparadrapo. Vou deixar o dreno aberto ali pra ficar vazando. Porque tá dando serroma. Mas o antibiótico, eu acredito que vai resolver isso. Tem que dar a entra muscular nele. Ele não para quieto. Então, o caulho vai ter que segurar ele bem segurado. Você viu ele aí? Ele não para quieto, não. Não vai de direção, não. Trava, bota ele entre as tuas pernas e trava. Vai ter que ser rápido. Ele não para. Pronto. É isso? Eu vou dar só agora um evamec nele. O coro duro, hein? Olha aí, cara. O coro dele é muito duro, cara. Nem a agulha entra direito. Olha aí, cara. Olha aí, olha aí. Espera aí, não tá doendo, ó. Opa. O coro duro, gente. A agulha não entra. Olha aí, esse é o orafo, galera. O orafão. Pampai. Fica bom. Agora é feito. Vai, vai. Galera, o top line, ele vem com um dispositivo. Você tira a tampa e bota, ele vem com um canudo. Essa tampinha aqui, que depois vocês vão usar. Eu quebrei ela. E aí, você tem que apertar, ele vai enchendo o dispositivo, ó. Eu vou botar naquele estilhote ali, que é o irmão do orafo. Como ele deve ter mais ou menos ali uns 5 quilos, eu vou botar 0.3 ml. Porque é 1 ml pra cada 10 quilos, tá? Então, ele já tá no colo do Felipe ali, ó. Bota ele aí. Segura assim, Felipe. Pra Renata. Vem pra cá. Fora da luz. Galera, você bota o top line assim, ó. Você despeja aqui assim, ó. Ó, assim. Pelas costas e vai até a ponta do rabo, ó. E assim que se despeja. E aí, você pega a serinha e faz assim, ó. Não é igual o outro cara fez aí no canal, um fã, que injetou no cachorro e depois ficou desesperado e me ligou. Intoxicou o cachorro, quase matou o cachorro, tá vendo? Ó. E não pode ficar passando a mão. Uma coisa muito importante. Pra você passar o top line no cachorro, você não pode ter dado banho no cachorro 5 dias pra trás e nem pode dar banho no cachorro depois de 10 dias. Tem que ficar 10 dias com o produto pra você poder dar banho no cachorro. Então, por exemplo, se você der o banho no cachorro hoje, você só pode aplicar o produto daqui a 5 dias, tá bom? Tá bom? Bom, e agora eu vou pegar os grandes, tá? Então, aqui. É... Moise, Arafa, Matilda, vou botando aqui, vamos ver. Aurora. Então, eu vou botar aqui nos grandes, eu vou botar 5ml, eu vou enxergo a seringa. Não tem problema. Vai matar, não. Tá? Só. Que é 1ml pra cada 10 quilos, eu tô botando só 50 quilos. Mas tá bom. Não posso fazer isso com os filhotes. Já já tem que ter muito mais cuidado. E se o cachorro tiver 80 quilos, por exemplo? Aí você faz a conta. 10 aí vai ser 8ml. Entendi. Isso aqui você vai economizar uma grana. Olha só. Não tem 1 litro. Tem 1.000ml. Vou usar 5ml. Uma coisa importante aqui, galera. Ivomec, de 2 em 2 meses. Top line, de 2 em 2 meses. Religiosamente. Anota lá. Fez o Ivomec, faz o top line. Tá bom? Então eu vou... Aqui tá faltando quem aqui? Só as crianças agora. É. As crianças eu vou... Bom, eu vou levar o top line pra lá. Encho na hora. E vou ver. Vou levar pra lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Vou fazer no mojo, ó. Aqui, ó. Com a ponta da seringa, ó. Pronto. Fica aí. Fica aí. Vai avançar? Uhum. Calma. É, ó. Segura a aurora aqui. Vem, filho. Vem, filho. Vem. O que é que eu tô com a cabeça? Graxa. Vem, filho. Vem, amor. Vem. Ó. Deixa eu filmar. Vem. 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 Isso aqui é faixa berne, mata o escarrapato, mata as pulgas e vai ficar no corpo dela durante quase dois meses, tá? Então ela tá duplamente protegida. Ela tá com o Ivomec e ela tá com o Top Line. Não vai ficar dando aquelas pepetinhas que vende em pet shop, aquilo ali é frufru. Aquilo ali é pra marilda. Se você tem uma marilda, você compra aquilo. Entendeu? Entendeu? Olha aqui, olha o que. Criador raiz não vai ficar dando pepetinha, né? É, 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 é milbermax, é, é, não sei o que, que custa 50 reais o comprimido. Raiz faz isso, é Top Line de boi. Faz assim, mano. Entendeu? Vamos lá, galera. Tá? Vou fazer um cálculo aqui de cabeça. O rampage deve estar com os 25 quilos. Então é, eu vou dar 1ml, 2ml e meio. E pra coisa também, então, ó. 2ml e meio. Tá com medo. Não, tá bom, tá bom. Vou dar também 2ml, né? Mata não mata, não. Então não pode passar muito. Pronto. Então aqui, então, os dois daqui. Vou dar a marilda e depois eu vou dar o goral. Vou pegar os sós menores aqui. Aproveitar aqui, ó. Vai. Tem que ser rápido. Sai, Matilda. Deixa eu lamber, não. Sai. 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 É melhor separar os dois dela ali no corredor Só pra eles perderem o interesse no cheiro, tá ligado, Renata? Uhum Vai poder lamber Deixa eu botar nela Sai Vamos ver se eles vão se lamber Só queria porque tá ganhando carinho também Só tô cheirando o cheiro ruim, não vou querer não Pedi, você tá parecendo uma bigorna Pedi, o que que tá acontecendo com esse cheiro do fio, meu? Não, caralho, deixa eu pegar essa larafa Chamar o Caio que não vai sossegar, não Já foi Não sossegar vai entrar na porrada, aqui não tem negócio de vídeo, não Vai entrar no pau, hein? Porra Não é porque tá no vídeo, não, que não vai entrar na porrada, hein? Que é assim, galera Aqui não crio pulmerânia Não crio marilda Canil, vamos Canil Sai daí Então, galera Mostrei pra vocês aí hoje Essa manhã aqui de domingão Onde a gente fez alguns medicamentos e alguns cães Galera, vamos atentar aí Bastante pras dosagens Pra vocês não intoxicarem, não matarem o seu cão Qualquer dúvida você pode deixar aqui no cast desse vídeo Né? E falar pra vocês que é isso, galera O Belize Booker, eu vou botar só vídeo quando eu achar que eu tenho conteúdo pra botar É... Ficar aqui um... Aqui não é um canal de palhaçada Né? Nada contra os outros canais Muito pelo contrário Adoro os outros, todo mundo Cada um tem o seu estilo Cada um busca o seu espaço Mas eu aqui sempre adotei um canal de conteúdo Então eu não posso chegar aqui e mudar o meu tipo de... 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 de forma de... de agir Vocês concordam comigo? Tá bom, galera? Ah... Não ficou bom, não Assim não ficou bom, não É... Tem que ser assim mesmo que a luz tá pra cá Valeu, galera Então, ó Deixar um abraço pra todo mundo Pedir pra vocês, se vocês gostaram do vídeo Se inscreverem no vídeo Dá aquele likeão aí maneiro Tá bom? E... Tamo junto Anota no caderninho direitinho O dia que você fizer as suas... As suas medicações Pra que você aí de dois em dois meses faça essas medicações que eu fiz Sem falar nas vermifugações, né galera? Não esquecendo aí que cães adultos Né? A cada quatro meses Se você levar ele muito à rua E se ele for um cão de casa De seis em seis meses Falou? Lá no... Lá na playlist tem vários vídeos Falando sobre vários assuntos interessantes Que eu acho que é muito importante pra vocês ficarem por dentro Um abraço aí Até a próxima Fiquei com Deus Fiquei com Deus